Vamos lá, sexto ano, mais uma aula aí. Hoje eu vou dar continuidade do último assunto e eu vou falar sobre os povos originários e a produção do espaço, né, espaço geográfico. O livro de vocês é a página 86 que eu vou começar, beleza? Então vamos lá. A sociedade que a gente vive é caracterizada pela transformação que é muito rápida das paisagens e pelo crescente impacto que os humanos acabam provocando na natureza. Isso são as destruições nesse caso. E tudo modifica muito rápido, né? Porém, existem sociedades que produzem o espaço de um modo diferente, que são como os povos originários. O que seria isso? São os primeiros habitantes do território. Esses povos originários são os primeiros habitantes que vivem em um território. Por exemplo, os indígenas aqui no Brasil, eles já viviam antes dos portugueses chegarem aqui em 1500. E eles, podemos dar como exemplo, os povos originários. Apesar de utilizarem os recursos naturais para garantir a sua sobrevivência, a ação dos povos originários transforma as paisagens de uma maneira mais lenta e com menores impactos ambientais. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que o livro também diz? Que os povos originários, eles não destroem da forma que a gente destrói. Beleza? Eles destroem de uma forma muito mais lenta e, digamos que, mais consciente que nós, que vivemos nesse século, nessa atual vivência que estamos. Aqui é um tipo de povo originário, que é o Nenete, na Rússia. Uma foto deles, ó, vivendo no gelo ali, tudo coberto. É um nômade, que a gente pode dizer que eles vivem próximo ao Círculo Polar. Então, eles prezentam muito, né? Aqui, ó, são os indígenas, lá no Mato Grosso, que vivem, ó, esses povos indígenas chamados Munduruku, vivem com mais de 130 aldeias espalhadas no Brasil, principalmente no Amazonas, Mato Grosso e Pará. Então, eles preservam de uma forma mais consciente, como eu já disse para vocês. Muitas vezes, as terras nas quais os povos originários vivem, né, e as quais têm direito, são cobiçadas por outros grupos, outras pessoas, que acabam, né, constituírem de reservas importantes de água, vegetação, minerais, acabam causando até conflitos, né, nos mais diferentes lugares do mundo inteiro, né, só aqui no Brasil não, tá? Para realizar, o que eles fazem? Para realizar esses projetos econômicos, os governos e as empresas tentam forçar esses povos originais a sair das suas terras, deixarem as suas terras, apesar das recomendações mundiais de organizações humanitárias e de leis nacionais que garantem o direito deles estarem ali. Então, eles acabam saindo, muitas das vezes, já tendo até leis que acabam ajudando eles, mas acabam sendo forçados a sair de uma forma, muitas das vezes, até matando esses povos. Para essas populações, deixar suas terras significa abandonar o seu modo de vida, né, perder sua cultura, viver numa situação precária das cidades, né. No Brasil, os povos indígenas lutam há muitos anos já, para dizer, há séculos, pela manutenção do direito de posse de suas terras. E, assim, nada mais justo, porque são as terras que eles já estavam antes de nós chegarmos, os portugueses. Então, e eles brigam por esses direitos, né. Então, é justamente isso que vocês têm que compreender. Eles preservam e, mesmo assim, eles perdem as suas terras. Lutam pelo seu direito, que muitas das vezes nem conseguem, né, ganhar esse meio. Temos também o espaço virtual, né, que é um espaço bem interessante da gente lê. Tem uma tirinha aí, ó, que fala sobre o espaço virtual, que é sobre o blogueiro, né. Aí ele fala assim, qual a diferença do mundo real para o mundo virtual? Aí o outro, olha, o menininho que perguntou para o pai aqui. Aí o pai, hum, não sei se dá o certo. Aí ele fala, mas acho que o mundo real não existe de verdade. Isso é um blogueiro, né, um profissional que botou ali como ideia, mas essa tirinha aí é uma sátira de tudo que a gente está vivenciando nesse espaço virtual. Agora, um computador, um tablet, um celular que está conectado à internet, a gente vai saber tudo e todas as informações. É o que a gente precisa para a gente saber o que é o espaço virtual, tá, que também muitos chamam de ciberespaço, tá. O espaço virtual é imaterial, tá, a gente não tem como sob controle. É sendo possível realizar um número grande de atividades sem sair de um mesmo lugar. Tu vai ficar no mesmo lugar, rompendo limite, espaços e tempo. Eu até brinco que por conta do computador a gente consegue viajar o mundo inteiro. Você joga na internet, por exemplo, nos Estados Unidos, vocês vão ver tudo, sem sair da sua casa. Então isso é o espaço virtual. Você visita outros lugares, outras culturas justamente por conta do espaço virtual. Conectado à internet, a gente pode se comunicar, estudar, trabalhar, fazer compras, jogar, transmitir informações instantaneamente. Eu falo até agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente não está saindo de casa. Então como é que a gente está se comunicando por outras pessoas, com nossos familiares, nossos avós, né, que a gente não pode nem abraçar. A gente acaba vendo, ligando, fazendo uma ligação de vídeo pelo telefone, a gente acaba mandando um WhatsApp. Isso faz parte do espaço virtual, tá. Então essas informações, até catástrofes, a gente acaba sabendo muito rápido por conta desse espaço virtual, que acaba a informação chegando muito rápida pra gente por conta da internet, né. Isso facilita, mas também a gente vê muita... também pode complicar, pelo caso que a gente vicia nesse caso, né. Com a expansão da internet, o número de pessoas que trabalham em casa também vem aumentando. Novas tecnologias permitem a transmissão de informações entre empregadores e funcionários que podem realizar suas atividades sem precisar se deslocar. Nesse caso, eu estou falando pra vocês, eu dando aula em casa, né, filmando pra passar essa informação pra vocês. É um tipo de expansão da internet, né, pessoa trabalhando, outra trabalhando em casa, e vocês estão estudando também em casa. Olha aí o quanto o espaço virtual nos permite. Se não tivéssemos isso, como é que seria, né, ia ser muito mais difícil. Então aqui, ó, mostrando uma mulher trabalhando em casa, que a gente chama de home office nesse caso, que está acontecendo muito nesse momento, né. As ações dos seres humanos no espaço virtual, elas repercutem, acabam repercutindo, né, no espaço real, e acabam influenciando a produção do espaço geográfico. Quando uma empresa fecha sua loja física e passa a vender apenas por meio eletrônico, muita transformação acontece na paisagem, né, e também no espaço geográfico. O imóvel onde a loja estava instalada, passa a ter outras funções, alterando o movimento de pessoas, veículos seus arredores, né, daquele lugar. Trabalhadores dispensados deixam de circular, né, e de se relacionar com aquele bairro, aquele lugar. As empresas locais que forneciam produtos pra aquela loja deixam de fazê-lo, entre outras coisas. Acontecem muitas mudanças, né, nesse caso. Aqui tem uma foto que o espaço geográfico, né, e o virtual, é o uso da nossa tecnologia cotidiana, que é, se não me engano, no Japão, na China, perdão, ó. Pintou uma calçada, sinalizando as faixas de sentido exclusivo pra aqueles que acham que estão olhando pra tela do seu celular. Olha só que interessante, pra pessoa não ficar, né, só olhando o telefone pra entender quem tá usando o celular e quem não tá. Tanta coisa que a gente vê voltado nesse meio aí, né. E o meio virtual, gente, ele acaba ocorrendo de uma forma que nos facilita muito. A gente fala até os games, né, que faz parte do espaço virtual. Vocês jogam bastante, vocês do sexto ano, principalmente, né, deve adorar um jogo eletrônico. Eles são parte importante do nosso espaço virtual. Milhares de jogadores conectados, sozinhos ou em grupos participam diariamente dos mais diversos tipos de jogos. Então a gente vê, consegue ver todo mundo, né, Free Fire, entre outros aí que vocês costumam falar, né, as jogos que funcionam como simuladores de realidade, ou seja, o jogador pode criar o seu espaço fictício selecionando e organizando os elementos que irão compor a sua paisagem. Aí que exemplo de espaço, né, virtual que a gente costuma? A paisagem dos jogos, né, dos games que a gente costuma ver. Aí os jogos aí que vocês montam e podem jogar, né, e isso é um tipo de espaço. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido essa forma aí de matéria. Qualquer coisa vocês me chamem no grupo. Beijos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.